Rapaziada, ganhamos uma mesmo? Pois é, rapaziada, confere aí, confere comigo no replay. Coringão 1x0 contra o Atlético em Minas, um resultado que a gente, bom, pelo menos eu, não esperava. Até considero um empate, né, um resultado legal lá em Minas. E a gente consegue três pontos importantíssimos aí pra luta, pra fugir aí do rebaixamento, né, rapaziada? Então, resultado importantíssimo, vamos conversar sobre o jogo, como foi o jogo, o time jogou certinho. E vou trazer algumas coisas aí pra gente pontuar. Então, você curte Coringão, curte pós-jogo, curte futebol, seja bem-vindo ao canal, se inscreva caso não seja inscrito. É de graça e me ajuda demais, rapaziada. Não é serviço nenhum pra vocês, é só clicar no botão inscrever-se e vai me dar uma puta de uma força, tá ligado? E comente também, comente pra chegar mais pessoas, tal, pra gente ter essa interação. A cadeira tá meio ruim aqui. Vamos lá, rapaziada. Esse vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que tá precisando de uma grana, tá precisando adiantar seu FGTS e não sabe como fixado no primeiro comentário. Link na descrição está o WhatsApp dos caras da Mais Ágil. Entre em contato com os caras e eles, em até 24 horas, adiantam seu FGTS aquela graninha pra ajudar você a pagar suas contas, levar a patroa pra dar um rolê, comprar uma coisinha pras crianças. Então, aciona os caras aí da Mais Ágil e ganha uma graninha diante do seu FGTS, beleza? Galera, vamos lá, vamos falar do jogo. Vamos começar do seguinte. Formação tática. 3-5-2, muitas das vezes linha de 5 atrás. Conegão foi a campo com Bruno Mendes, Gil e o Murilo, os três zagueiros. Fagner e Fábio Santos como alas e muitas das vezes voltando pra fazer a linha de 5, os dois volantes, Moscardo e Fausto Vera. O Juan armando o time, Roger e Yuri, os dois jogando por dentro ali, o Roger flutuando. E é a formação que eu já falei em outros vídeos, que é a formação que eu considero... Não é essencial, agora me fugiu a palavra correta, que seria ideal, a formação ideal do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians tem dois zagueiros rápidos pela ponta, por mais que eu acho que o Gil tá falhando, deveria jogar o Caetano também e fazer esses três meninos ali, os três zagueiros. O Corinthians ganha com o poder do Fagner atacar, por mais que o Fagner ainda, né, tem jogo que aí não dá muito pra passar pano, né. Mas assim, é um jogador interessante e até o Bidu no lugar do Fábio Santos, acho que até seria mais interessante nessa linha de 5 no meio. Porque o Bidu não sabe marcar, mas é um jogador interessante pra atacar. Dentro das suas limitações, é um jogador que pode fazer alguma coisa ali, apesar que no último jogo eu desci o cacete, aquela coisa, galera. Quem conhece o Trump sabe que eu sou sincerão. Então, se o Corinthians, se os jogadores merecem a crítica, eu venho aqui e critico. Agora, se os jogadores merecem o elogio, eu venho aqui e elogio. Eu não tenho rabo preso com o jogador, eu não vou passar pano pra jogador que joga mal e também não tenho birra de jogador. Se o jogador for bem, eu vou elogiá-lo. Eu não vou chegar aqui e descer mamona nos caras, velho, porque eu sou transparente. Eu quero, eu vou analisar cada jogo diferente do outro. Eu vou fazer análise de fato do que eu vi. Eu não tenho birra e não tenho rabo preso com o jogador, beleza? Então, assim, o time do Corinthians é um time limitado, é um time mal treinado, mas hoje o time foi bem. Hoje o time foi bem e novamente jogando com três zagueiros, como foi há um tempo atrás. Então, o Luxemburgo tem que ter em mente, assim, tem que dar uma sequência pra essa formação de três zagueiros. Eu tava trocando ideia com o Felipe e com o Diegão, lá, meus parceiros ADM do canal lá. E a gente sempre comenta, vira e mexe e volta nesse assunto. Por que o Corinthians não joga com três zagueiros? Por que o Luxemburgo optou por voltar com a linha de quatro, sendo que estava surtindo resultados com esses três zagueiros? Então, é uma formação interessante. É uma formação interessante. Eu acho que é válido. É válido o Corinthians ou o Luxemburgo manter uma sequência, dar uma sequência pra essa formação. Liberando os alas, jogando com esses dois volantes, que aparentemente é a dupla ideal, que é o Moscardo. Que jogou bem, errou alguns passes ali, mas é um menino, mas tem um potencial gigante. Dá pra notar que é um potencial enorme. O Fausto jogou bem. O Fausto jogou bem. O maestro, Renato Augusto. Renato Augusto que entrou no segundo tempo. O Juan, o Matheus Araújo. Os caras dão uma disfarçada, mas tem que ter um titular de peso. E o titular de peso é o Renato Augusto. Tendo esses outros atletas pra marcar e três zagueiros, libera o Renato Augusto. Não deixa o Renato Augusto com a obrigação de marcar. Isso é essencial, importantíssimo. Não desgastar um jogador que já é velho e que tem uma qualidade absurda. Desgastar o seu físico com marcação. Já aproveitando e falando de marcação, o Roger Guedes, que foi autor do gol hoje. Outro jogador que já é um jovem, parece um touro e tal. Mas assim, deixando o fôlego dele, deixando a sua energia só pra atacar, é muito mais interessante do que fazer o Roger voltar jogando na ponta. E falando do jogo de hoje, rapaziada. Roger Guedes teve uma boa chance pelo tempo. O Everson pegou. Um pouco depois, ainda no primeiro tempo, um lance muito parecido. Uma saída do jogo errada do Mariano. Entregou no Peru e o Roberto soube o time certo de entregar a bola para o Roger Guedes. Desencarou, balançou o zagueirão que se perdeu e jogou no canto. Um golaço, um belo gol do Roger Guedes. E assim, o Corinthians poderia até ter feito o segundo, algum contra-ataque que teve no segundo tempo. Em alguns momentos o Corinthians até abdicou desse poder de contra-atacar. Às vezes a bola ia para o ataque e os caras voltavam. Voltavam, ficavam tocando. Até fiquei com medo de tomar gol e eu vi que descer a mamona, né? Mas o Corinthians jogou certinho. E o Atlético Mineiro jogou muito mal, velho. Muito mal pra galera do Palmeiras aí que deve estar assistindo o vídeo. Pô, como que tá o Galo? Por conta da Libertadores. O Galo, porra, jogou mal pra caramba, velho. Tudo bem, os caras não tinham o Hulk suspenso, não tinham o Zaratio machucado. Mas, cara, erros bobos ali. Até parecia o Corinthians, né? Erros bobos ali de tomada de decisão. Passe fácil de acertar. Assim, o time do Atlético Mineiro foi muito mal hoje. E não é nem questão que o Corinthians dificultou aqui. De fato, o Atlético Mineiro foi muito mal, velho. E o Corinthians soube usar dessas falhas do Atlético Mineiro pra conseguir vencer o jogo. Repito, poderia em algum momento até ter feito o segundo gol. Mas optou ali por se defender. Se defendeu bem, o Cássio fez boas defesas. Fez duas, três defesas. Assim como o Everson fez esse chute do Roger Guedes, que foi perigosíssimo. Teve um chute do Fausto também no segundo tempo. Passou perto. Enfim, resultado justo. O Corinthians foi cirúrgico nas chances que teve. E soube se defender. Agora temos o confronto contra o Universitário na terça-feira pela Sul-Americana. Eu não sei se o Rojas vai estar à disposição. Se o Rojas pode jogar a Sul-Americana. Porque ele jogou pelo Racing e a Libertadores. Então quem souber, por gentileza, comente aí se ele pode jogar. Caso ele apareça no BID, né? Porque hoje já é dia 8. Tinha até dia 7. Até ontem o Corinthians tinha 18 horas pra escrever o Rojas. Pra ele jogar hoje contra o Atlético. E o Corinthians ainda não conseguiu, né? Sendo que o cara tá acertado há mais de um mês. E há 7 dias já tá liberado pra fazer a inscrição. Mas enfim. O time ganhou. Então vamos deixar quieto esse negócio do Rojas. É meio que a incompetência é gigante, né? Vamos falar a verdade. Eu não quero descer a mamona, mas a incompetência é gigante. Então se o Rojas puder jogar na terça-feira, eu colocaria o Rojas de Tudar. Eu colocaria o Wesley. De repente o Renato Augusto pra ganhar a minutagem. Eu faria um time misto. Eu não sou Luxemburgo e tal. Mas eu colocaria um time misto contra o Universitário. A Sul-Americana não é prioridade. Nós temos aí uma Copa do Brasil que dá pra vencer. Não somos favoritos. Mas dá pra passar. E é obrigação passar do América Mineiro. E depois pegaremos um clássico, o São Paulo ou o Palmeiras. E aí clássico. O pau come. Aí o bagulho fica louco mesmo. A gente sabe como que é. Pode pegar o Palmeiras, que é campeão de tudo. Que é um time mais forte. Esse set mais clássico é clássico. Então nós temos sim possibilidade de vencer uma Copa do Brasil. Que é uma grana absurda. E temos que continuar nessa briga pra fugir dessa zona de rebaixamento. Então, no camarada do Brasileiro. Então, a Sul-Americana não é importante. Visando a situação do Corinthians hoje. Eu colocaria um time misto contra o Universitário. E dar a rodagem pro Renato Augusto. Pra sábado, aí sim a decisão contra o América Mineiro. O jogo da volta das quartas de final na Neuquimica Arena. Ali o time tem que estar voando. Tem que estar alguns jogadores preservados. Roger Guedes. Eu preservaria o Roger Guedes. O Iroberto. Os caras tem que voltar com tudo, tá? E só pra encerrar falando do Iroberto. Deu assistência. Muita vontade. No começo do jogo até deu algumas falhas. Como ele vem fazendo ultimamente. Alguns domínios errados e tal. Mas lutou. Brigou. Infernizou o Jemerson. Que quase foi suspenso aí. Nem expulso por conta do... Não deu conta. A zaga do Atlético Mineiro não deu conta do Iroberto. Tá faltando um golzinho. Vamos torcer. Cabe nós. Vamos torcer pela recuperação do Iroberto. Recuperação da rapaziada aí. Porque os caras estando bem. É bom pra gente. Né, rapaziada? Então, uma vitória gigante do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Gigante mesmo. Parabéns ao elenco. E que continue assim. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.